Olá, está no ar a TV Educa e Porjuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas na TV e a aula de hoje é de língua portuguesa para a educação de jovens e adultos da fase 1. É a aula 9 de língua portuguesa com o tema Conhecendo a Literatura de Cordel. Como a literatura faz parte da nossa cultura popular, é interessante sabermos um pouquinho mais. Eu, professor Senéval Santana, estarei com vocês nesse embarque do Aprender. Você conhece esse tipo de texto? Esse tipo de texto aqui no varalzinho, parecem diversas cartilhas, né? Cada uma com histórias diferentes. Já ouviu falar em Cordel? Será que você já ouviu falar sobre a questão do Cordel? Olha o Cordel. É aqui o homem dizendo e citando, recitando o Cordel. Como ele é um traçado que lembra poemas, então é uma recitação. Literatura de Cordel, proesias de João Grilo. Trechos. Portanto, o que será que ele está citando aqui? É o Cordel, proezas de João Grilo. Vamos ver um pedacinho? João Grilo foi um cristão, que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois da hora, pelas artes que fazia. E nasceu de sete meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou, Não me arranhe, não jogue neste animal, que talvez você não ganhe. Quem lembra do Alto da Compadecida? O personagem de João Grilo? É uma referência ao personagem. E lá o personagem não morreu por causa das suas benditas façanhas, das suas artes que fazia? Dando continuidade, o que é Cordel? A literatura de Cordel é um tipo de poema popular, apresentada na forma oral e impressa em folhetos, que aqui, como mostra a ilustração, que são essas pequenas cartilhazinhas de livretos, são os folhetos de Cordel. Geralmente expostos para a venda pendurados em cordas ou cordéis, por isso da questão do nome, que é a origem Cordéis, eles pendurados em cordas. Percebam o quanto a nossa cultura, ela tem sua inteligência e criatividade, né? Os folhetos pendurados em cordas para dar o nome de Cordel. Logo, fique sabendo que a literatura de Cordel chegou ao Brasil com os portugueses, e é uma forma de literatura muito popular no Norte e Nordeste do Brasil. Por que será? Porque criou-se adaptações dentro da nossa cultura e representam histórias bem realísticas da nossa própria cultura, da nossa região. Suas imagens são feitas através da xilogravura, uma arte popular, onde esculpe, e essa escultura feita, ela vai servir de base para ser pintada e essa marca vai sair no papel. Como aqui num caso, sair na madeira. E essa representação aqui, ó, a vida no sertão. Vejam o quanto é interessante essa representatividade cultural. Também conhecidas como o poema de Cordel, ajudam a contar e recontar histórias populares do povo nordestino. Portanto, a nossa ilustração aqui, ó, Nordeste, é a molesta de Ban. Por que a molesta de Ban? Por quê? É muito bom o nosso Nordeste. Cheio de culturas. Temos aqui em destaque o frevo, nosso período de carnaval. Temos aqui as danças, que lembram o São João, o Bumba meu boi. as violas, né, as serestas, o sertão. Portanto, são diversos elementos culturais. Entendendo um pouco mais, estes textos apresentam uma estrutura em versos e podem contar fatos do cotidiano, que é, no caso aqui, os folhetos de Cordel. lendas, episódios religiosos, fatos históricos e muitos outros assuntos, como, por exemplo, Porto de Galinhas. Vocês sabiam disso? Temos um Cordel aqui da nossa região, que é Porto de Galinhas. Como também tem um Cordel falando de Recife, do mestre Vitalino, o grande artista, artesão de barro. Falando também do velho Chico do Sertão, que é justamente a questão do Rio, São Francisco, de Lampião. E é a própria história da literatura de Cordel. E outros mais assuntos. Portanto, não poderia faltar um trecho do Cordel que fala sobre Porto de Galinhas. Nossa história, belezas e valores. Quem escreveu foi Fernando Serpa. É o autor. E ele trabalha com a literatura de Cordel. Foi no navio negreiro e do Porto Natural, dos interesses surgidos na gastronomia local, pela Galinha de Angola, que era, da vez, a bola, um prato fenomenal. Como já não era legal, no Brasil, a escravidão. Os traficantes usavam uma senha, um bordão. Tem galinhas no porto? Diziam com muito conforto e não tinham medo, não. Portanto, a partir desse refrão aí, que se dizia como senha, se tem galinhas no porto, e a Galinha de Angola foi gerando e caracterizando o nome Porto de Galinhas. um porto natural para os navios e a questão do prato da Galinha de Angola. Percebam como os elementos culturais, eles se misturam, se interagem e dão novas criações. Sonhador. Esse é um cordel muito interessante de Nildo Cordel. Como a literatura de Cordel, ela trabalha muito com a oralidade, com a pronúncia e também com a recitação, vamos a mais um. Sonhador. Viver é um desafio, desafiar é viver. Por isso, eu vou vivendo, sempre buscando aprender. Para não ser devorado pela falta de saber. Se posso, dou um sorriso, se não posso, um lamento. Mas não fico esperando, sonhando, sou avarento. E busco sonhar meus sonhos até no sopro do vento. Nas gotas fracas da chuva que a terra vai borrifando e faz levantar o cheiro de chuva que vou cheirando. Eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Esse Cordel, ele foi trazido e foi escolhido para esse momento da nossa aula para refletirmos a respeito do aprender, do estar na escola para aprender a construir novos sonhos, a buscar e fazer os sonhos acontecerem. dentro da nossa vida, ele sentiu o cheiro da chuva na nossa própria região do Nordeste, porque o autor é nordestino, Nildo Cordel. Revisando a nossa aula, é o momento de a gente lembrar os elementos estudados. Parte dos assuntos que estudamos agora há pouco. Conhecendo a literatura de Cordel, tivemos esse prazer de conhecer, que é um poema da cultura popular de forma oral, impressa e em folhetos. colocados em Cordão, Cordéis, por isso a origem do nome. Há um momento do nosso desafio pessoal, momento de aprender praticando. Eu acho que é o momento mais legal da nossa aula, porque quando a gente pratica, aprende. E esse é o nosso foco, aprender cada vez mais e aprender fazendo. Coloque o nome de vocês, a turma, a EJA fase 1 e a data. Qual é a data de hoje? Lembrou? Anote direitinho. Atividade. Atividade 1 é já conhecia a literatura de Cordel? Você já conhecia um pouquinho da literatura de Cordel? Ou é a primeira vez que conhece aqui na nossa aula? O nosso segundo. Qual Cordel é o assunto que gostou? Se você já viu, bom, se não viu, está vendo agora na nossa aula. E qual dos assuntos que vocês mais gostaram? Foi o Cordel sobre Porto de Galinhas? Foi o Cordel sobre a vida de João Grilo? Né? Porque representando lá o álcool da compadecida, as proezas de João Grilo, o Cordel lido aqui na nossa aula? Ou foi justamente sonhador de Nildo Cordel, que fala sobre os sonhos em aprender e estudar cada vez mais? O nosso terceiro. Você gostaria de ver Cordel que fale sobre o quê? Qual é o Cordel? Qual é o assunto que você gostaria que fosse trazido para a sala de aula para ser lido e estudado junto com a turma? Aproveite e leve também essa proposta para os seus professores. A professora ou o professor para que eles possam trazer mais cultura de Cordel para a sala de aula, mais riqueza da nossa cultura. Esse foi o nosso momento de aprender na TV. Agradeço a presença de cada um de vocês. Fico muito grato pela presença e participação. Até a próxima aula. Tchau.